Olha, você pode nem tá precisando de sapato, mas tá valendo muito a pena você fazer uma boa compra. Eu tô na Chiles Calçados, que é uma loja que sempre teve por hábito vender barato. Aí com essa coisa da virada da moeda, todas as lojas subiram muito e eles fizeram o contrário. Eles pesquisaram preço na fábrica, preço dos concorrentes e realmente ficaram com preço real, que é barato mesmo, tá? Você vai comprar uma mercadoria aqui que em qualquer outra loja vai custar pelo menos o dobro. Eles querem vender e vão vender muito. Estão fazendo uma grande promoção em todo o estoque. Eu separei alguns exemplos e vou passar preço pra vocês. E essa promoção deles é nesse sábado até as 10 da noite e continua só até segunda-feira. Terça-feira não adianta chorar, então tem que se apressar realmente. Vem aqui comigo que eu vou mostrar primeiro o drive. É um drive de boa qualidade, olha só. Solado todo bem feito, ele é todinho em couro, tem com detalhe em Nobuke e em couro, tá? É um sapato molinho, delícia pra dirigir, pra você que tem uma vida ativa. Tem várias cores e modelos diferentes, tá custando R$ 15,90 do 37 ao 43. Gente, isso é preço de alto atacado. Você que conhece o atacado de sapato lá no centro da cidade sabe que realmente tá barato, aproveita. Esses aqui são os femininos muito gracinhos. Olha esse aqui que doce, deixa eu mostrar pra você. Olha que gracinha de sapato. Sabe quanto você vai pagar nele? R$ 9,90 não existe, gente. Tem vários modelos diferentes da Graziella e Ipo, tá? Tá valendo a pena. Pra você que não gosta de cordinha, tem com cadarço, tem sem cadarço, tem com penduricalho, sem. Esse aqui é o tênis KRW, não, XKW. XKW tem duas cores, tem o branquinho e tem o creme. Qualquer um tá custando R$ 9,90, do 34 ao 39. É um tênisinho gostoso pra gente usar com calçadinhas, uma camiseta, uma coisa bem leve pro dia a dia mesmo, tá? Essa linha aqui tá valendo super a pena. Um Keds como esse a gente pode usar do jeito que quiser, porque realmente vai com qualquer tipo de roupa. Esse aqui é o Beira Rio, é um Keds que tá custando R$ 6,90. Gente, não existe, tá? Aproveita. Esse outro aqui é o HWZ4. Tem infantil e tem adulto. Do 28 ao 32 você vai pagar R$ 3,60. Tem em duas cores pra você escolher, olha só. E tem de adulto também. O 33 ao 42 você vai pagar R$ 5,90. Agora, além dessas ofertas que estão realmente muito especiais, eles trabalham com outras marcas. E como eu falei no começo, gente, tá tudo com preço especial mesmo. Venha conferir. Eu não vou passar preço, mas ó, toda a linha da Barbie, Mickey, dos bichinhos que seu filho adora, você vai encontrar com preço muito bom. Tobogã, Pop, M2000, Nike, Rainha, New Balance, Pênalti, Lecheval, All Star. Todas as melhores marcas também tem aqui na Chiles. E como eu falei, tá realmente valendo a pena. Agora, mais vantagem pra você. O preço já tá bom e eles vão dividir em duas vezes. Você vai comprar um tênis aqui e vai pagar em duas vezes mesmo. É nesse sabadão até às 10 da noite. Na segunda-feira continua. E só, domingo não vai abrir, não adianta, viu? Endereço é Rua Turiaçu, 2 e 100. Loja 57, é no Shopping Matarazzo. E tem também no Shopping Center Interlagos. E é no corredor do Carrefour. É facinho de chegar. Telefone é 263-2359. Não tá precisando de sapato de jeito nenhum? Ah, vem pra cá, tá muito barato, tá valendo a pena. Chiles!